Ninguém disse, não é uma apuração sinalizando para isso, mas o GE aponta a possibilidade do Memphis ser titular pela primeira vez desde que chegou. Por que o Memphis pode ser titular? A gente mostra as opções ofensivas para vocês e analisa como o Ramon pode armar o time. Ele tem hoje disponível de meias e atacantes o Coronado, o Garro, que eu imagino que esteja bem cansado, porque atua contra o São Paulo e atua 90 minutos contra o Flamengo, o Carrilho, que não é um atacante, mas pode ser uma opção de um meia aberto pela direita, por exemplo, o Giovani, que é um atacante, o Héctor Hernandes, que é um atacante, mas brigou com a bola no Maracanã, foi assustador ver o Hernandes jogar, aí ele tem o Pedro Henrique, que também não vem jogando bem, o Pedro Raul, que sequer foi relacionado para enfrentar o Flamengo, e o Júlio Alberto, que joga. Então a dúvida é saber como ele vai montar o time ao redor do Júlio Alberto e do Garro. Você tem aí uma vaga para a esquerda e uma vaga para a direita. Então o GE fala, o Memphis pode ser titular. Pode mesmo. A questão é, o Memphis está jogando futebol, nesse comecinho de Corinthians, para você confiar que ele começa jogando contra o Internacional e joga bem? Você tem o Memphis e o Pedro Henrique para começar o jogo. Você começa com quem? Olha, eu pensaria em uma terceira opção. Não tem uma terceira opção? Tem, tem várias opções ali, mas para a função ali, pensando para ser um companheiro do Júlio Alberto hoje, um é outro. E eu ainda acho que contra o São Paulo ele entrou em uma função que não ajudou muito ele, não. Jogou muito o Romero. Concordo. E principalmente pelo fato do Corinthians estar com um a menos quando ele entrou. O Ramon foi mal nessa substituição, nessa troca que ele tem sido, inclusive. Concordo. Mas se você tem ali, para fazer companhia para o Júlio Alberto, pode ser o Giovanni talvez, mas pensando ali em características, tem Pedro Henrique e Memphis. Eu começaria com o Memphis, porque, gente, ele chegou para isso, né? Pois é. Ele chegou para ser o cara que vai resolver a vida do Corinthians. Se ele tem condições ou não, aí a gente vai discutir numa outra esfera. Mas 100% treinando bem fisicamente, ele tem que começar jogando. Ele já tem um mês de Corinthians, não tem? Ele tem um mês de Corinthians já, pouca minutagem. E a semana... Ah, não dá um mês ainda, não, Grafá. É. Não dá um mês ainda, não. E em uma semana cheia, onde ele não veio para o Rio de Janeiro, ficou treinando, se preparando. Eu acho que é a hora. Um cara como do tamanho do Memphis é para essa hora. Vamos esperar o melhor momento, quando o Corinthians melhorar para botar ele? É lá na Série B. Tem que botar para jogar. É que assim, não sei se a gente consegue pegar especificamente... A gente rodou na segunda-feira isso, né? A atuação do Memphis no terceiro gol do São Paulo. Eu achei aquilo muito assustador, assim. Porque a falta de sintonia, de eletricidade, de reação, de físico... Nos jogos que ele tinha entrado antes, contra o Atlético Goianiense, ele entrou quando o jogo já estava decidido. Contra um rival muito mais... E assim, o jogo já estava decidido, o Atlético já tinha entregado o jogo e aí ele conseguiu... Ele conseguiu se destacar. Ele entrou contra o Fortaleza também com a vaga já decidida, Fortaleza entregue, vantagem no placar, muito espaço para jogar. Quando ele teve que entrar num jogo competitivo para fazer a diferença, para ser ele uma peça importante, foi trágico contra o São Paulo. Eu sei que em condições... O contexto era difícil, né? É, com um a menos, né? Eu sei. Ele entrou numa posição que não era muito para ele. Concordo totalmente com tudo isso. Mas assim, ele passou uma imagem assim, ó... Dá para confiar, porque o jogo de sábado, o jogo de amanhã, é um jogo duríssimo. Com isso, vai enfrentar um time que hoje é melhor que ele. Descansado, olha lá. Essa imagem, para mim, é uma imagem assim... Ele não compete, ele não se importa, ele nem finge que ele se importa. Essa cena é maravilhosa. O São Paulo ficou a bola ali, ó. Cinco contra dois, o São Paulo, o que eu tenho que fazer? Ah, é atacar, né? E aí ele vai começar jogando, cara. O que eu tenho que fazer aqui com essa bola? Eu tenho muita dúvida, eu não tenho resposta, eu tenho dúvidas sobre... Mas eu acho que é coisa de apelar para ele, né? Mostrar essa cena para ele e falar assim, cara, olha só. Essa aqui é a imagem que a torcida está de você. Cara, essa imagem é a seguinte, ele recebe a bola no meio de três, não tem ninguém para tocar a bola. Ele não tem condição física de botar a bola na frente e dar uma arrancada. Mas quando ele perde a bola, ele tem que dar pelo menos um piquezinho para tentar... Pelo menos finge, né? É, isso aí que faltou para ele. Às vezes ele está naquela sintonia de futebol europeu, de querer jogar com o nome, aqui no Brasil é diferente, pô. Você perdeu a bola, tá? Beleza, mas dá um pique, tenta roubar ali, tenta enganar o torcedor, tenta enganar a gente que está aqui, ó, o cara está querendo. Mas nem isso, aí causa uma maior pressão. Mas para mim, agora, é o momento dele. É no momento de dificuldade, vai que ele começa o jogo, faz gol, pega a confiança. Acho que o momento é esse, não tem que esperar mais. Fala em francês aí para ele entender, vai que ele está te assistindo. Eu... Ele fala francês ou não? Ele fala espanhol, né? Espanhol ele fala conselho. Jogou no Lyon, né? Cara, é que assim, ó... Se você olhar o nível de atuação do Carrilho e dele até aqui, do Carrilho é muito melhor, né? O Carrilho se doa, se mata. O Carrilho tem entrado em jogos, quarta-feira, por exemplo, ele entrou bem no jogo contra o Flamengo. Sim, ele é jogador imprezento. É um jogador sul-americano, jogador que sabe... Mesmo ele não sendo um atacante... Ó, digamos, eu acho que o Ramon não vai repetir o que ele fez contra o Flamengo, que é atuar ou sem três zagueiros ou sem três volantes. Coronado e Garro juntos não vão. Então assim, ele vai jogar ou com três zagueiros ou com três volantes. Digamos que seja com três volantes. Aí tem o Garro, né? Sobram duas vagas ali na frente. Uma é do Yuri Alberto. A outra... Ele começa o jogo com Coronado e Garro no banco. Coronado e Garro no banco? Não, Coronado jogando. Ele saiu antes aqui e o Garro começa no banco ou entra no segundo tempo, que eu acho mais viável por conta do desgaste da maneira que foi quarta-feira. Eu penso assim, não sei o que está passando na cabeça do Ramon, mas o teste de secar lá vai dizer. Ó, está cansado, vai acontecer alguma coisa. E aí vai ser uma contradição com o próprio discurso dele, que o que importa é o Campeonato Brasileiro. Então ele desgastou o Garro contra o Flamengo e não vai poder usar o melhor jogador dele por desgaste contra o Internacional. Será uma contradição frente àquilo que o próprio Ramon vem pregando, né? E assim, ó, não é que é um adversário qualquer, cara. O Internacional já é melhor do que o Corinthians. É um time que está a oito jogos sem perder, vindo de seis vitórias e dois empates, e com um nível de atuação melhor que as atuações do Corinthians também. Então, assim, é um jogo muito difícil. E se o Garro não for titular, eu serei um aqui segunda-feira a cornetar o Ramon, porque será incoerente com aquilo que ele vem. Não tem condição do Garro não ser titular. É o melhor segundo turno do campeonato, né, o Inter, não é? O Inter, ele é o líder do retorno. Acho que ele é o líder do retorno. Agora não sei. Não sei. Então, assim, é um jogo difícil pra caramba, cara. Difícil pra caramba. É o terceiro do retorno, tá? É o terceiro do retorno. Terceiro colocado do retorno. Que tem a segunda melhor defesa do brasileiro, que tem o Alan Patrick voando, né? Ele é o terceiro. Ele é o terceiro. O líder é o Fortaleza do retorno, tá? Boa. Que joga contra o Grêmio hoje e pode dormir na liderança do campeonato. A gente vai a Porto Alegre conversar com o Rafael de Velho agora pelo lado colorado. E pergunto pro de Velho também se na opinião dele o Inter prefere o Memphis de titular ou o Memphis no banco pra esse jogo. Bem-vindo à seleção, de Velho. Excelente essa jornalista que tá atrás aí, na televisão atrás de você, viu, de Velho? Muito boa. Ah, excelente. Excelente. Não tenho dúvida da qualidade, mas hoje eu não consegui pegar o controle, Rizek. Não deu. Tudo bem, cara. Tudo bem. Em casa eu sofro do mesmo. Não tem problema. Também não consigo escolher nada pra ver lá. Ô, de Velho, conta aí, meu velho, como você espera o Internacional no jogo de amanhã? Se você concorda com a gente apontando o Inter como uma equipe superior, e, enfim, conta pra gente da equipe do Rogério Machado. Concordo que, acho que com uns 11, assim, ideais à disposição, o Inter teria um... Não sei se superior, mas teriam mais condições de vencer o Corinthians e o Itaquera. É que o Inter só venceu uma vez o Corinthians na Neoquímica Arena, em toda a história da Neoquímica Arena, já foram 10 anos, né? Só no ano passado que o Inter venceu. Então, historicamente, tem essa dificuldade de ganhar na casa do Corinthians. E pro jogo de amanhã ele tem alguns desfalques muito importantes. A gente viu a diferença que fez no Inter não ter o Borré. E não ter o Fernando também, que tá suspenso e tá lesionado, né? Ele levou o terceiro amarelo por estar lesionado. E ao longo da semana, aqui, na Redonda Zero Hora, enfim, na Rádio Gaúcha, a gente discutiu sobre a possibilidade de o Inter, por exemplo, preservar alguns jogadores que estão pendurados, porque, Rizek, na próxima rodada do Inter, que é só depois da data FIFA, é o Grenal. E a gente sabe da importância que tem aqui pra região, pra cidade, pra rivalidade, o Grenal. Mas, antes, não. O Inter vai com força máxima, vai com todo mundo à disposição. Só que, claro, sem esses dois jogadores que têm sido fiadores desse esquema do Roger Machado, né? Então, quer dizer, vocês especularam a possibilidade do Inter poupar por causa da Copa, a Copa Grenal. Porque, assim, em termos de Campeonato Brasileiro, os dois jogos têm o mesmo peso, né? Mas é a Copa Grenal poder ter uma vitória contra um rival brigando contra o rebaixamento. É a Copa Grenal que poderia fazer o Inter não escalar a força máxima no jogo de amanhã. Ah, faz sentido. Faz sentido? Não, não faz sentido. Não faz o menor sentido. O Inter se posicionou pra ter ambições maiores do que isso, né? O Grêmio que lute. Mas conta pra gente, Diverio, o Internacional tem esse desempenho ruim como visitante contra o Corinthians. E que tipo de jogo você espera que o Colorado faça amanhã em Itaquera? Ao mesmo tempo que tem esse histórico ruim como visitante, o Inter tem uma das melhores campanhas deste brasileirão como visitante. E até sob o comando do Cudê ainda conseguia bons resultados. Agora com o Roger voltou, né? A última venceu o São Paulo, por exemplo. Empatou com o Bragantino num jogo totalmente aberto. É um Inter que se controla um pouco mais, ele segura um pouco mais, vai perder em qualidade. Obviamente não tendo o Fernando, deve jogar o Rômulo no lugar dele. E com o Valencia vira uma outra característica, diferente da do Borrell. O Valencia é um cara de ser lançado no fundo, não é um cara de vir tabelar, buscar jogada. Que ajuda no controle. Ao mesmo tempo, se pega um time que tem muita intensidade em casa e que às vezes, pelo que a gente observa, ele vira o fio da intensidade para o desespero. Ter um cara que ataque esse ponto futuro e que receba uma bola em profundidade pode ser bom nesse sentido. Acho que a ideia do Inter, pelo que a gente buscou ali, é controla o início do jogo do Corinthians, que é sempre muito forte. Tenta, por exemplo, não levar um gol cedo, para não ter que ficar correndo atrás todo jogo. E aí aproveita o que vocês acabaram de falar. Se o jogo fica 0x0 em meia hora, o Corinthians vai começar a sentir também os efeitos de correr atrás do Flamengo, como correu na quarta-feira no Maracanã. Talvez isso, de aproveitar que o Inter só descansou e se preparou para esse jogo e o Corinthians tem decisão atrás de decisão. E tem essa tensão do Brasileirão de começar a rodada em 18º, né? Agora eu entendo o comentário do Grafa, do Memphis, né? Você traz um jogador que custa 3 milhões de reais e aí você não tem o Romero, não tem o Thales Magnus e ele não está apto para jogar agora, por que que trouxe? Então, faz sentido, tem que jogar. É, Vó. Por que que trouxe? Queridão. Vamos aí. Vamos aí. É o que eu falei, tem o Pedro Henrique e tem o Memphis. Veio só para ficar fazendo selfie? O Pedro Henrique tem um jogador que ajuda, mas você tem o Pedro Henrique e o Memphis. Ele chegou justamente para isso, não era que a patrocinadora, queria um jogador de ponta, não sei o que. Não é só para ficar fazendo mídias ali, né, para o clube. Tem que entrar ali para fazer um negócio chamado gol. Se não é um contrato LED e o Carmona, para ele fazer selfie, causar, vencer no TikTok. Exato, né? Entendi, concordo. Entendi perfeitamente. O Diverio, ninguém disse.